Música Muito suspira por ti, teu povo fiel, tua Israel Muito suspira por ti, teu povo fiel, tua Israel Ó Santo Messias, ó Santo Messias Tua lembrança em balsama dos que te amam nos tristes dias Tua lembrança em balsama dos que te amam nos tristes dias Ó Santo Messias, ó Santo Messias A nação que te adorava, tornaram-na escrava, encheram-na de dor Ó Santo Messias, ó Santo Messias Apressa-te em vir libertá-la, em vir salvá-la, bendito Senhor 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 Bendito Senhor